Salve, imediatos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O mistério Iceberg do Alexandre na área vai ainda mais profundo. Esse vídeo é lá do canal do KevRNerd, eu já vi aqui o primeiro Iceberg que ele fez aqui do Agente Negão, do Alexandre na área no caso, e eu vi que vocês pediram pra um caramba nos comentários, teve muito like, muito ups ali pedindo pra eu ver esse vídeo também. Então bora dar uma moral pro cara, tá bom? Vou deixar o link desse vídeo dele aí na descrição. Bora acompanhar aqui pra ver o que tem mais ainda nesse Iceberg do Alexandre na área, o que ele estará colocando de mais informações que talvez nem o próprio Alexandre saiba, sei lá, sei lá, de repente tem coisas que eu abstraí da minha vida, da minha mente, e ele pegou e colocou nesse vídeo, não sei. Bora acompanhar aqui pra poder entender, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reiters, a poderosa Black Shark está ali pra vocês beijarem à vontade, continuem aí me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu-a! Oi, meu nome é Kevin, e bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Fala, Kevin! Sim, hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a iceberg. E se você não assistiu a partilha desse vídeo, eu recomendo você assistir, pois a partilha tá bem legal também. Mas, enfim, hoje simplesmente vai ser um vídeo até que não é o mínimo de terror e muito mais sério, porque na internet eu encontrei um monte de informações sobre um YouTube de react chamado Alexandre Nari. E se você não conhece ele, simplesmente Alexandre Nari é o YouTube de react, que ele tem um canal no YouTube chamado... Olá, Pedro! Ah, eu tô com óculos aí, enfim, eu quebrei... na verdade, meu filho que quebrou esse óculos aí, enfim. Alexandre Nari. Onde, simplesmente, nesse seu canal do YouTube, ele reage a alguns vídeos do YouTube. Ok, ok. A maioria, ele também faz alguma coisa diferente ou outra coisa que é até que não é interessante. Mas, o principal do canal dele é react. E, simplesmente, o primeiro vídeo do canal que eu postei foi, simplesmente, o iceberg do Alexandre Nari. Iceberg? Então, simplesmente, naquele vídeo eu coloquei um monte de informações sobre o Alexandre. Sim. Mas, simplesmente, ao passar dos tempos, eu fui descobrindo muito mais coisas sobre o Alexandre Nari e um monte de informações sérias que, simplesmente, eu não coloquei no iceberg passado. Então, aqui estou eu. Quero me trazendo mais um vídeo de iceberg pra vocês. Traz, traz mais, traz mais. Mas, não é um iceberg qualquer, mas sim um iceberg da parte 2 do Alexandre Nari. Iceberg, porra! É, não vou estar enrolando tanto, só vamos, então, para o nosso iceberg. Se preparem, apague as luzes, porque esse iceberg vai ser assustador. Ih, rapaz. Quero ver, mesmo, se vai ser ou se vai ser só zoeira. É mais profundo ainda, depois da última camada. Ih, rapaz. Desconhecimento. Canais antigos, tu olha. Sim, pessoal, muito tempo atrás, antes do Alexandre Nari, simplesmente, o Alexandre já teve dois canais bem antigos, na verdade. Bem, eu não sei se eles são tão antigos. Eu lembro disso. Simplesmente, esses dois canais antigos deles, simplesmente, são de 2017, mas, esses canais foram descobertos muito recentemente. Então, eu queria dar essas informações aqui agora. Eu fiz essa análise. Esses dois canais antigos do Alex, simplesmente, eu vou estar falando aqui os nomes deles. O primeiro se chama Tio Xandão, onde, simplesmente, nesse canal, o Alexandre fazia desenhos de anime. E o outro se chamava Tio Freeze HD, onde, simplesmente, ele fazia reviews de anime. Bem, nesses dois canais misteriosos, a qualidade era, no mínimo, bem... E aí, galera, tudo de boas? Aqui é o Tio Xandão, fazendo o primeiro vídeo do canal. Pra me ajudar, já deixa aí aquele like esperto, e não deixe de se inscrever no canal para verem mais vídeos. Bom, nesse primeiro vídeo, vou mostrar um desenho que fiz à mão. É do Goku e do Black. Sendo que, como a verba anda meio caída, não tem o lápis de cor. Nossa, olha... Caraca! Eu mandei isso daí, esse link aí, que apareceu... Não apareceu pra mim, na verdade, eu tava navegando lá pelo Facebook da vida, eu tava vendo algumas coisas. E aí apareceu alguma coisa pra mim, que me indicou esses vídeos desses canais antigos meus, tá ligado? Acho que era uma outra conta minha, que apareceu. Aí eu dei uma olhada lá, enfim. Eu até mandei pro pessoal no grupo, então, né, o Kevin deve estar nesse grupo aí, filho da mãe. Tudo bem, mano. Caraca, mano. Mas o conteúdo até que era, no mínimo, interessante, e até que eu gostei dos vídeos antigos do Ali. Enfim, esses dois canais do Ali, simplesmente, são bem interessantes, e ver como que era o passado do Ali, qual o vídeo que o Zali trazia. Mas o Ali só começou a criar seu terceiro canal em 2018, onde simplesmente, ele criou o nome Alexandre na área, Cortes do Alexandre. Bem, simplesmente, Alexandre tem um canal secundário do YouTube, onde simplesmente chama Cortes do Alexandre na área. Onde simplesmente, nesse canal de corte, tem um monte de coisas bem interessantes que acontecem na live do Alexandre. E coisas extremamente engraçadas que ele também posta nas redes sociais. Ou, por exemplo, essa cena aqui. Tu puxa até lá em cima. Desse jeito assim, tá ligado? E pronto. Aí tu sai na rua. Ui! Aí você sai na rua, pelo amor! Pelo amor! Peraí, gente. Ai. 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 Eu não creio que eu fiz isso, não, mano. Esse não sou eu. Esse daí é o Alexandre de outro universo. Tá. Fica calado. Não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Por que você botou toleira? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera. O microfone pra mim e tudo. Mas pra você ouvir um cara falar com você... Ah, morre, diabo. Tô falando, não tô falando? Tô morre, diabo. Mano. Meu Deus do céu, cara. Ai, mano, que vergonha, mano. Na moral, não, sério. Tô com muita vergonha. Sério, sério. Não, na moral. O que que aconteceu lá, hein? Ela tava usando as cartões de crédito? Não interessa. Não interessa. Isso é problema meu. Que vergonha, mano. O cara que você... Ah, isso aí. ...sendo criticado por inscritos do Colônia Contra Ataca. E vamos lá. A história aqui é bem longa, mas eu vou tá resumindo aqui pra vocês. Resume, resume. Simplesmente existe um canal no YouTube chamado Colônia Contra Ataca. Muito bom. Onde esse canal do YouTube, simplesmente, existe um cara chamado Rafael Wilson. Simplesmente ele traz vídeos chamado FFG. Que você não tá ligado... Não só isso. É uma apreviação para Freakfuck Games. Onde simplesmente é um quadro do canal dele, onde simplesmente ele fala de jogos ruins antigos. Eu não consigo nem falar que ele se inspirou em um outro canal chamado Angry Vero Gaming Nerd. Onde simplesmente é um canal gringo que também fala de jogos antigos ruins. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que, simplesmente, há muito tempo atrás, Alexandre reagiu ao Colônia Contra Ataca em um vídeo falando do bubs do FFG. Caraca, 99 mil visualizações. Mas o problema é que o Alexandre descobriu que o Colônia Contra Ataca, ou melhor dizendo, o Rafael Wilson, ele não gosta muito de react. É, isso foi o que eu ouvi na época. Aí eu parei, né? Mas eu deixei esse vídeo aí que eu reagi lá. Enfim. Alexandre só postou apenas um vídeo do Colônia Contra Ataca no ar e não reagiu mais o vídeo. Alguns dias seguintes, simplesmente, o Rafael Wilson tweetou no Twitter, falando que, simplesmente, ele viu o react do Alexandre e, simplesmente, falou que o Alexandre não gostou do react dele. E achou que o Alexandre achou o vídeo dele cringe. Com isso, simplesmente, o Wilson falou que ele entende o Alexandre e pôs o FFG dele ser cringe e tal. E deu uma boa moral pro Alexandre na área. Mas os inscritos do Colônia Contra Ataca, lá, simplesmente, começaram a hit ao Alexandre por ter reagido com o Colônia Contra Ataca, o Freakfuck Games. Pois, todos os inscritos do Colônia Contra Ataca acharam que, simplesmente, o Alexandre não tinha gostado do vídeo. Nada a ver, cara. Então, até que o Alexandre fez um vídeo pronunciando, falando que, simplesmente, tinha gostado do vídeo. Gostei muito. E falou do porquê a galera tava criticando ele. Então, com isso, o Alexandre parou de reagir o FFG e começou a reagir o Frank Pauze para a TV. E, até hoje, ele tá postando os vídeos reagindo ao Frank Pauze para a TV. E a gente não sabe que dia que ele vai começar a postar os FFG. E isso, vou começar a postar esses aí quando tiver a gente pedindo. Se bem que já teve gente pedindo já. É que eu tô vendo esses aí do Frank Pauze que eu tô gostando também, tá ligado? Mas não me impede de ver também o FFG. Que, assim, só esclarecendo um pouquinho mais. Mas eu acho que o Seu Wilson, na época, entendeu que eu não gostei daquele vídeo dele de FFG. Porque tem uma determinada parte que ele, inclusive, coloca lá. Que eu tô fazendo meio que uma cara, assim, meio bolada, assim, tal. Meio que olhando de lado. Só que aquela parte do meu vídeo tava mutado. Mas só que, vocês não ouviram, mas tava subindo uma moto. Que tava fazendo uma barulha. Os caras tavam subindo e descendo de moto. E por isso que eu tava fazendo aquela cara. Não por causa daquele vídeo. E ele pegou esse trecho. Ele achou que eu tava fazendo isso por causa do vídeo dele. Ou daquele trecho específico. E por isso que ele acabou falando que, ah, ele não gostou do meu vídeo. Que não sei o que e tal. E aí, deu no que falar. E eu tive que explicar. E depois ele mesmo viu o vídeo todo pelo que eu entendi. E aí, ele mesmo foi lá. Se retratou falando que não foi bem assim. Eu gostei sim e tal. Enfim. Aí as pessoas que tão me hateando. Acabaram gostando também. Eu acho que não sei se alguns se inscreveram no canal. Enfim. Foi tudo mal entendido. Graças a Deus. Talvez muito em breve. Vitórias do Ali. Bem, o Alexandre na área. Simplesmente ele posta algumas histórias em suas lives lá na Twitch. A maioria, quando ele tá assinado pra fazer. Quando tá conversando com esse chat. Simplesmente ele começa a contar suas histórias bem engraçadas. E no mínimo, bem, duvidoso. Vai. Mano, cara. Ai meu, parece a história meio esquisita e triste ao mesmo tempo. Que eu tava lá no Rio de Janeiro. Aí eu fui fazer entrevista, né? No caso. Eu tava procurando trabalho, na verdade. Não fui fazer entrevista. Eu tava procurando trabalho. Aí eu andando lá. Eu tenho um problema que quando eu acordo de manhã e tomo café. O café mesmo. Café com pão e tal. Isso até hoje, tá? Me dá aquele revertelho. Me dá aquela vontade no banheiro. Me dá vontade de cagar. E aí. Beleza. Nesse dia eu tomei o café e não senti essa vontade. Aí bom, hoje tá de boa. Fui. Aí quando eu cheguei no centro da cidade, mano. Eu fiquei com a vontade de cagar que eu vou te falar uma real. Deu uma vontade de soltar aquele barro. Que, mano. Eu quase molho a cueca de tanto merda, tá ligado? Mas só que eu consegui me segurar. Aí, mano. Eu fiquei. Aí eu. Mano. Caraca. Peraí. Eu tenho que interpretar. Aí eu fui andando. Eu fiquei assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Aí, meu pai. Aí. Aí, beleza. Né? Eu fiquei assim no pensamento. Porque, na realidade, se eu fizesse isso, alguém ia me internar. Então, assim. Cara. Mano. Ai. Meu Deus do céu. Eu tive que fazer a coisa que eu não queria fazer. Eu entrei num bar. Mano. Bar chechelento, tá ligado? Sabe aquele bar que o cara que serve? É aquele garçom barrigudo. Que a barriga é tão grande. Que a camisa fica assim, ó. Cada jeito, tá? Mano, tem uma barrigudão, mano. Caraca. Aí o sufaca aparecendo aqui, todo cabeludo. Parecia uma peruca, tá ligado? Do bozo. E aí, eu cheguei lá e falei. Pô, meu irmão. Eu posso ir no banheiro? Aí ele falou. É, você pode ir lá no banheiro, mas só tem uma situação. É, só tá funcionando o miguitório. Não, tá. Confio, pô. Eu vou usar só o miguitório. Confio. Aham. Aí eu subi a escada. Aí eu subi a escada. Mano. Mano. Vocês não vão acreditar. Mano. Só fala uma... Mano. Olha só. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar. Aí. Lá no final, eu vi a luz. Tava o miguitório lá. Beleza. Eu também tava com vontade de dar uma mijada. Mas se eu mijasse, ia sair tudo por trás também, tá ligado? Mas aí eu vi essa luz do miguitório lá atrás. E perto do miguitório tinha vários banheiros aqui. Vários vasos disponíveis. Eu só não entendi por que que tava fechado, tá ligado? Porque parecia tá limpo. Não sei por que que ele trancou. Os vasos estavam atrás das portas. E as portas estavam trancadas. Ai, mas... E mano, eu tentei forçar a porta, abater a porta, pra abrir a porta, passar por debaixo da porta, porque era magrim. Só que a minha cabeça era maior do que o meu corpo, então eu passei. O que que eu fiz? Mano. Eu não queria fazer isso. Me perdoa aí, eu bartei demais. Mas vou cagar no miguitório. Larguei o laço. Ao invés de eu fazer assim no miguitório, eu choro no miguitório. Ai. Mano. Nossa. Mano. Puta que... Puta que... Pariu. Eu tive que xingar. Mano. Cara, olha só. Eu tava com um boné nesse dia, tá ligado? O meu boné, eu tinha a mania de usar o boné pra trás, né? Tava pra trás, normal. Assim, boladão, tá ligado? Tipo negão. Mano. Mas eu desci assim, com o boné pra frente, desse jeito. Mano, eu só sei que quando eu olhei pra trás, esse cara, eu acho que ele desconfiou, ele subiu as escadas. Ele subiu aquela barriga dele lá assim, né? Pô, menino, o que que tá acontecendo aqui, mano? Ele subiu a escada e, mano, na hora que eu olho pra trás e vejo que ele já tá chegando lá perto da merda que eu fiz... Ai, mano... Mano, eu andei mais rápido. Só que deu pra ouvir ele falando... Que merda é essa, porra? Meu, eu peguei o primeiro ônibus... Mano, eu peguei o ônibus contra a mão da minha casa. Eu acho que eu fui parar e vou pra cabana, tá ligado? Porque... Ai, caralho. Caraca, se esse cara me pega, eu acho que ele ia esfregar a minha cara, é uma merda que eu fiz, mano. É verdade. Eu merecia, porque eu só tinha 16 anos nessa época, se eu não me engano, mano. Eu era de menor diminuído, tá ligado? Mano, mas nesse dia, eu vou te falar a real, eu sou... Não, eu não tinha 16 não, eu falei errado, eu tinha 18 na verdade, eu tava procurando um trabalho, porque 16 era menor ainda, né? Mas tinha, eu já tinha, era menor aprendizagem, eu acho que não tinha não, era 18 anos que eu tinha, na verdade. Tem um barro? Sabe como você dá aquela cagada, aquele cocô, assim, que você caga mesmo, assim, tá ligado? Sabe aquela coisa gostosa, assim. Que nojo. E aquela sensação de... Desse jeito. Desse jeito, eu fiquei assim, tá ligado? Acho que todo o bar ouviu, tá ligado? Eu acho que é por isso que ele deve ter subido, eu acho que ele tava pensando que eu tava fazendo uma saliência lá com o bagulho lá. Então, mano, eu vou te falar a real, esse dia foi o dia que eu caguei, mano. Mais gostosamente na minha vida, mas ao mesmo tempo, foi no lugar errado, na hora errada, e com o garçom errado, com o bartender errado, tá ligado? Porque o cara era barrigudo, mas o cara era rápido, porque ele subiu. Mano, o bar era aqui, aí tinha o bar, o cara ficava atrás do bar, o bar tava aqui, aí eu tinha que dar a volta pra poder subir a escada. Mano, na hora que eu desci, ele tava aqui, na hora que eu olhei pra trás, o cara já tava na escada, eu falei, porra! Mano, é melhor eu correr logo, porque senão esses caras me pegaram e vão me engolir na porrada, meu irmão. Vai mesmo. Perfeito. Na hora que ele chegou, ele falou, porra! Mano, eu vou te falar a real. Essa é uma das histórias que eu fico constrangido, mas ao mesmo tempo eu gosto de compartilhar, porque é engraçado, porque hoje eu olho pra trás e falo... E ao mesmo tempo, meu Deus do céu, eu era muito retardado. Putz. Enfim, é cada cagada que a gente faz na nossa vida que eu vou te contar. Caraca, mano. Nossa. Ok, última, depois da penúltima da última camada. Gente, ok, né? De novo isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.